Marina, eu queria te puxar para o papo, porque tem um pessoal perguntando a Karen do Neste Atuado e também a Jordana do Bernard Takes. As duas estão perguntando, uma cita até que você interpretou uma personagem mais doce, mais doce do mundo, ela diz aqui, no mundo da Luna, e agora vai para uma personagem, uma personagem mais forte. E a Jordana pergunta também um pouco nesse sentido, que são experiências diferentes. A sua personagem, a Ken, traz um reflexo da geração de hoje, que busca conhecer melhor a essência e tal. Então, as duas, acho que elas querem entender melhor como é que você constrói também, porque acho que ela, de todas ali, tem um dos arcos mais dramáticos, ou mais cheio de camadas, talvez, que a gente pode falar assim. É, eu acho que a Nina, durante o filme, ela está com algumas questões que são muito profundas. Então, eu acho que o maior desafio dentro disso foi tentar trazer um pouco de leveza para isso, para os momentos que ela tem com a Zelda, para os momentos que ela encontra os amigos ali no início, porque eu acho que, de resto, ela está, assim, numa festa que, realmente, para ela está meio difícil, porque ela encontra ali o ex-namorado, fica com a minha irmã dele. Então, assim, depois tem uma coisa também que eu não posso falar, que é só para quem for assistir o filme, que eu não posso dar spoiler. É assim, Júlia, é assim. Escutou, Júlia? Mas é porque eu sei que isso realmente ainda não foi divulgado. Então, para mim, eu acho que o maior dilema foi esse, de como trazer essa personagem jovem, trazer com leveza, mas também dar profundidade para essas questões que são sérias, que são questões ainda mais na idade dela. E eu acho que eu também trouxe muito de algumas experiências pessoais, minhas, de descobertas e de estar com os meus amigos, de ter momentos bons e momentos que não são tão bons também, e também ir a fundo nesses momentos que não são bons, sabe? Então, acho que todos os personagens, os quatro, eu acho que eles dão muita margem para as pessoas se identificarem, porque eu acho que cada um tem uma questão que pelo menos alguém em algum momento da vida já passou, sabe? Então, eu me identifiquei automaticamente muito com ela e com os outros personagens também, eu acho que o público também pode se identificar. Obrigada. 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 Obrigado.